Fala meu amigo de mau gosto, beleza? Então cara, tem uma coisa que sempre me perguntam depois que eu comecei a falar de retro games E eu parei realmente pra pensar quais foram de fato os jogos que eu realmente, de verdade, mais joguei na vida E eu reforço esse de verdade, porque videogame virou uma coisa meio chata, intelectualoid né cara, que nem filme Com isso eu quero dizer que o cara que curte games antigos, ele tá ficando chato mano Que nem cinéfilo, tem que fazer checklist de filme aclamado, que mano, o cara nem gosta as vezes do filme né E o mais interessante, se você parar pra analisar, é que os jogos que você realmente mais jogou Os teus amigos da escola, amigos de bairro, primos, eles tem uma ideia totalmente diferente dos teus mais jogados O que geralmente rende um bom papo sobre games, geralmente regrado a cerveja barata, mas muito gelada E enquanto você ouve aí o meu papo furado e disfarçado de conteúdo, vai pensando nos jogos que você mais jogou também E sem mais delongas, vamos falar sobre os 10 jogos que eu mais joguei na vida Mas claro, só após a mais bela vinheta já criada E aqui no décimo lugar, bom, vamos começar pelo começo né Que é simplesmente Moon Patrol Aqui em minha reflexão, não tem como esse jogo não entrar Simplesmente Moon Patrol é o primeiro jogo que eu joguei na vida inteira cara, exato Bem molequinho lá no bairro do Cabanga, aqui na região central do Recife Eu ia comprar alguma coisa a pedido de alguém lá de casa, na mercearia do seu matuto Que praticamente era só andar alguns metros e atravessar a rua de uma praça Pra quem acha que eu joguei com troco do pão, já aviso que pão não era por peso tá, era por unidade Então se minha avó mandava comprar 10 pães, ai de mim se eu chegasse com 9 né Mas sim, quando meu avô mandava comprar cigarro, é que tinha um troquinho garantido Então, eu jogava com o troco do Belmonte sem filtro, grandes dias Pra quem não conhece Moon Patrol, trata-se de um jogaço desenvolvido pelo IREN em 82 E editado e publicado pelo Williams no ocidente Onde o jogador controla um bug lunar, que claro, ninguém fazia ideia disso né Pensávamos que era um tanque, um carro, sei lá Sendo que o veículo tem a peculiaridade de poder saltar e atirar tanto em inimigos e obstáculos frontais Quanto atirar pra cima E uma bela paisagem lunar com espaço de fundo aí, que entrega uma rolagem horizontal Cara, Moon Patrol é frequentemente dito como o responsável pela introdução do Parallax completo em jogos de rolagem lateral E se você é velho como eu, ou ainda mais velho Deve lembrar dos gabinetes sem alavancas de Moon Patrol Sim, só os botões de acelerar, pulo e tiro Ah cara, e porque o jogo é obrigatório na minha lista de mais jogados da vida inteira Porque quando eu ia pra casa da minha avó paterna Lá tinha o Atari, que o meu tio Dio, da Marinha Mercante, havia trazido E entre os jogos tinha o Moon Patrol E depois minha avó comprou o meu clone de Atari, o Dacta Pra evitar que eu ficasse indo ver os maluqueiros mais velhos jogarem E o primeiro cartucho que eu tive na vida, que era de 4 jogos, tinha justamente Moon Patrol Aí depois, lá na era da emulação, eu pude finalmente reviver o quanto eu quisesse a versão original Cara, não se trata nem de ser só o primeiro jogo que eu joguei na vida Mas também de ser um jogo que eu nunca parei de jogar Eu tenho um carinho imenso pelo jogo E a música dele, cara, nunca saiu completamente da minha cabeça Nunca, tá sempre tocando, mano E é impossível passar um mês inteiro sem revisitar o jogo Eu sempre to jogando ele E você pode ser pego de surpresa já agora no nono lugar Já que é um jogo que deve estar na lista de poucos E me refiro a Ghost in Goblins É isso aí, cara Você só conheceu a franquia lá no Super Nintendo ou no Mega Drive? Eu não, mano Eu já ouço aqui desde o primeiro título Você sabe que o jogo, ele apanha bastante Como sendo injusto e mal programado E tendo dificuldade implacável Impossível de zerar Mano, na minha quebrada era comum um ou outro cara zerar, né Eu mesmo, eu terminei o jogo ainda pivete Só que aquela coisa, né Reflexo, memória e macetinho Mas principalmente esperteza, cara Um jogo como esse Era muito importante você ficar de olho em outros caras jogando E até no modo de demonstração do jogo Pra ver um pouco dos padrões E saber minimamente o que esperar Se você não manja muito dos paranauê Eu te explico Ghost in Goblins Ou Makai Mura Como é conhecido no Japão Foi lançado pela Capcom Nos arcades lá em 85 E seu sucesso fez ele ser lançado pra uma penca de computador E console de mesa Saiu pra muito lugar, mano E aqui tudo se trata da missão do Cavaleiro Arthur De salvar a princesa Prim Prim do Rei Demônio de Astaroth E ao invés de uma barra de vida O Arthur tem a resistência representada pela armadura que ele usa Que é perdida com um único golpe Deixando o personagem só de cueca, né Algo icônico do jogo E o mais comentado sobre o jogo de sempre É que uma vez completando o jogo Você é forçado a jogar tudo de novo Em dificuldade aumentada E só assim se faz o final verdadeiro O que gerou essa reputação aí De dificuldade extrema e implacável É engraçado que Sempre vem alguém pra perguntar, né Ô, Bayon Mas Como é que você termina esses jogos aí Dessa franquia? Eu não consigo Aí eu explico ao cara Mano Vai de faquinha Na falta de faquinha Vai de lança Aí o cara Não Tá, o arma é melhor A besta é teleguiada Então, cara Você vai continuar sem terminar o jogo, tá Pra você ter uma ideia O desafio por aqui Era terminar o jogo com outra arma Tipo, jogar usando a tocha Era mais um desafio extra Do que realmente uma arma, tá Mas bem Como assim eu joguei mais Goals and Goblins Do que Moon Patrol? É que é o seguinte, cara Aqui é mais um jogo que eu jogo desde criança E nunca parei totalmente Infelizmente, em determinada hora A máquina sumiu, né mano O que era normal Só que quando eu ia pra casa do meu primo Túlio Que tinha um clone de Nintendinho Eu jogava o port, né Ou às vezes ele levava o console lá pra casa E desde que chegou a emulação Tornou-se mais um jogo que eu jogo até hoje Eu sempre vejo se continuo conseguindo zerar ele bem e tal O desafio às vezes pega valendo E eu vou tentando, 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 mano E quando eu percebo, cara Já amanheceu O legal é que quando eu tenho algum compromisso social Coisa que eu detesto Já toca a música da intro de fase na minha cabeça A real é que eu gosto de zerar essa belezinha Ao menos uma vez por ano Todos os anos até hoje Eu gosto de pensar que se eu não fizer isso O mundo simplesmente vai acabar Tipo o uivo do Bob lá da família dinossauro, né Já o oitavo colocado Quem me conhece pessoalmente Vai achar que estaria em uma posição mais alta Mas aqui ele está na posição correta sim E me refiro a Capitão Comando Cara, eu simplesmente sou apaixonado pelo jogo Desde moleque também Se você me ver jogando isso Vai perceber que pra mim é tipo Um passeio na praça, né Claro, até chegar em certo nível de apelação O lance aqui é o seguinte Eu adoro Final Fight Nossa, mano, gosto, gosto demais Mas Capitão Comando Ele me trouxe elementos mais modernos E uma revolução na mobilidade principalmente Levando o bom e velho briga de rua A um outro nível Mesmo que trazendo várias ideias que na verdade Eram do jogo das tartarugas ninja lá da Konami, mano Mas desta feita em um universo próprio, né Pra quem não conhece Se há por aqui quem não conheça Capitão Comando Segue a mesma jogabilidade estabelecida no Final Fight Só que se passando em uma versão futura de Metro Civil Só que toda coisa aqui Desde o princípio Do time comando aos vilões Tem meio que um conceito estético retrofuturista Não era simplesmente briga de rua com herói de quadrinhos Era como se fossem quadrinhos antigos, cara E eu achava isso o máximo Isso e mais o lance de poder correr refinadamente E ter ataques atrelados à corrida Isso, cara, mudou tudo na experiência do gênero Capitão Comando, como eu gosto de chamar É um jogo que faz muito parte da minha vida Porque quando minha avó que me criava faleceu E a minha guarda passou pra minha mãe Eu ainda tava naquela vibe De melhorar minha pontuação no jogo E tipo, eu ficava na rua Pra não ter que trocar ideia com a minha mãe, tá ligado É algo que demandaria o vídeo inteiro pra explicar É muita treta, cara Mas, em determinado momento O jogo foi desaparecendo Dando lugar ao Cadillacs and Dinosaurs Que eu sei que é um bom jogo Mas que eu não sou muito chegado nele E eu realmente não gostei nem um pouco Do porte do Super Nintendo do Comando aí Na verdade, eu fiquei meio puto Eu achei o jogo escuro, muito capado Cara, era uma cobrança que eu normalmente não faria, tá Eu ficaria feliz só de poder jogar o jogo Mas, pô, é um dos meus jogos favoritos, cara E achei muito fraco E essa coisa dos jogos arcade De desaparecerem das nossas vidas Pô, isso era foda, né Eu só vim poder jogar à vontade novamente A versão que eu queria Em emulação IPS1 nas locadoras Mas, desde então, cara Eu nunca mais parei de jogar Sempre que eu vou testar algum equipamento Ou vejo uma multijogos na rua É garantido eu colocar uma fichinha em Capitão Comando, mano Pra você ter uma ideia O Eddie lá do canal Apert Start Ele deixou um portátil comigo recentemente Daí, mano Qual foi o primeiro jogo que eu joguei E não consegui parar até zerar? Claro Capitão Comando, né Eu só vou parar de jogar isso, cara Quando eu morrer, mano Não tem jeito Fora que não dá pra ouvir a música Do Capitão Comando Sem empolgar, né Agora, em sétimo lugar Eita, cara Aqui Já até doeu a tendinite Enrijeceu o expulso Olha o salto no tempo Passando de criança Pra adolescente Já que eu preciso falar agora Sobre Diablo 2 O jogo de uma época Em que eu já era um galalau graúdo, né Cara Eu gosto de Diablo, no geral Mas o tanto que eu joguei Esse segundo jogo Mano do céu Que insanidade, cara Eu comecei jogando Na casa do meu amigo Fernando O Joker O Coringa O Paiasso Que me deixava manter um save No computador dele Na moral Maluco, muita gente boa, tá Diablo 2 Eu creio que dispensa apresentações, né Mas vamos lá Trata-se de um action RPG Desenvolvido pela Blizzard, né Em 2000 Com a forte temática de fantasia Só que mais sombria E com requinte de horror O enredo de Diablo 2 Ele progrede Através de atos pré-estabelecidos Sendo que os desertos e masmorras Eles são gerados aleatoriamente E dando uma experiência nova A cada vez que você joga, cara Isso é que é legal Eu já achava o primeiro Diablo Da hora, mano Mas esse aqui, cara Me pegou de jeito Seja jogando sozinho Ou enrede com os caras Às vezes eu pegava Umas garrafas de carreteiro É um vinho vagabundo local aqui Que é basicamente O cubo horádrico Engarrafado Onde cada garrafa Tem um sabor Completamente diferente Da outra, cara A única certeza mesmo Com o carreteiro Era a Diarré No dia seguinte E virava madrugadas E madrugadas jogando Várias e várias vezes E reinstalei E me afundei De volta no jogo E toma tendinite, cara Eis o jogo Que eu joguei Até detonar os tendões Da mão direita Com o mouse Por esforço repetitivo E simplesmente Ao invés de parar de jogar Eu me adequei A jogar com a mão esquerda Claro Até também ferrar ela Tanto quanto ferrei a direita E eu vou parar De falar de diabo aqui, tá Senão eu instalo aqui de novo E não sai mais vídeo No canal não, mano Já o sexto lugar, cara Não tem jeito É Baldur's Gate Que eu jogo O primeiro e o segundo Como sendo um só jogo Essa coisa de ser Uma possibilidade Em tempo real Do conjunto de regras Do AD&D Com suas inúmeras missões Secundárias Plot twist Personagens carismáticos Tudo dado Através de diálogos Extensos E determinantes Com personagens Dentro e fora do grupo Do jogador Tendo níveis adicionais De complexidade Cara Isso simplesmente Me pegou de um jeito Que não dá nem pra explicar Eu simplesmente adoro Baldur's Gate Mas eu vou explicar Como eu jogo Esse negócio Só pra você entender O meu nível de doença mental Pra jogar Baldur's Gate Eu começo no primeiro jogo Sempre Pra pôr o segundo Pra jogar assim do nada Eu prefiro nem jogar O lance é o seguinte Eu faço um guerreiro Humano No primeiro jogo Que tem um limite baixo De nível, né Só que chegando Em um certo ponto Eu duplico a classe Pra ladrão E vou me fundendo Igual um desgraçado Até o nível do ladino Ultrapassar o da classe anterior E eu poder ter acesso Às habilidades das duas classes Ou seja Só depois de dias E dias me ferrando Jogando o primeiro jogo É que meu jogo pessoal Começa de verdade Pra ir então Muito tempo depois Terminar o jogo E poder exportar O meu personagem Para o segundo jogo Que começa lá No calabouço E tal, né Claro Com o tempo Eu vou ter um ladrão Perfeito no jogo Com mais ataques Por turno Bom de ataque Com duas espadas Com muitos danos críticos Ataque extra E ainda mais Multiplicadores De ataques furtivos Onde eu exploro Completamente Itens Poções Anéis E pergaminhos Ligados à invisibilidade Com uma estratégia de ataque E eu não jogo Baldos Como eu jogo Diablo não, tá Eu jogo em auto-pausa Então o jogo Se transforma Ao menos pra mim No mais perfeito RPG ocidental De turnos Possível Em um videogame Sensacional E eu curto muito RPG medieval Desde moleque Já que eu tive a oportunidade De ter amigos Mais velhos, né Que conheciam E jogavam Então eu entrei na onda Facinho, mano E sendo o jogo Ambientado no cenário Da campanha Forgotten Helms Do Dungeons & Dragons Pô E toda essa possibilidade De jogabilidade Em tempo real Simplesmente Revitalizou Completamente Os RPGs pra computador Baldos Gate É um troço monstruoso, cara Eu sou completamente Apaixonado pela franquia E minha vontade De jogar Baldos Gate, cara Ela simplesmente Nunca acaba, mano Nunca passou E nunca vai passar Já era Em quinto lugar, cara LFoot, mano Eu gosto mais de jogar O LFoot 2 Do bom e velho MS2 Mas eu não rejeito Aquela jogatina marota De LFoot 98 também LFoot é um jogo De computador estilo manager Onde os jogadores Têm a oportunidade De assumir o controle De um clube De futebol Onde fazemos Algumas ações técnicas E gerenciais também Como escolher O esquema tático Escalar jogadores Negociá-los Efetuar compras Ajustar salários Expandir estádios Etc E apesar de não ser O primeiro do gênero O LFoot se tornou O pai dos managers Por ser o primeiro jogo Desse estilo Pra PC Acessível a todos E com suporte A múltiplos jogadores Era raro Um moleque com PC Que não recebesse A visita de algum amigo Com um disquetezinho Qualquer contendo O bom e velho LFoot A verdade é que Devido a simplicidade Nenhum jogo eletrônico De futebol estilo manager Teve um impacto Tão profundo Na cultura brasileira Quanto LFoot O português André Elias Na verdade Criou a primeira versão E 87 Para o Spectrum Que ele só distribuiu Entre amigos né Mas só em 89 Lá no LFoot 2 Pô O cara nem sabia Que o jogo ia se espalhar E ia acabar sendo popular No Brasil A trajetória do LFoot Começou com uma Iniciativa divertida Distribuída entre amigos De um cara Por meio de disquete Mas o fato É que o negócio Foi uma febre no Brasil Claro Mais entre quem Gosta de futebol né Eu joguei muito cara Muito Muito Em casa Casa de amigos Tanto 2 Quanto posteriormente Em 98 Eu lembro que eu ia na casa Do meu amigo de infância Eldinho Com meus dois primos Dodô e Ibizu Cara a gente passava o dia Jogando LFoot o dia inteiro E conversando Olha só mano Quatro moleques jogando E podia ser oito Tranquilamente Fora as vezes Que eu jogava Na casa do Joker O Coringa O Paiasso Ou na casa do João Paulo Mamute Assinante aqui do canal Só tem um assinante aqui Que eu não gostava De jogar na casa dele De jeito nenhum O Pateta O Platinador E o Nuco Porque simplesmente Ele editava Todos os times do LFoot Colocando nomes absurdos Tipo Tinha o time da mercearia Só com nome de alimento Time de anime E cara É muita doença E é outro nível de doença LFoot é simples É viciante E é divertido E pode ser jogado Fazendo qualquer outra coisa Ouvindo música Ou até mesmo esperando Um vídeo renderizar Nunca vou parar De jogar isso Nunca Em quarto lugar O Championship Manager 2001-2002 Em quarto Mas se eu não tivesse notado O risco do jogo E me afastado dele Talvez ocupasse Todas as posições Do primeiro ao décimo E eu nem tivesse tempo Para ter um canal CM 2001-2002 É um jogo de gerência esportiva Para computadores Considerado por jogadores E apaixonados Como o melhor da série Championship Manager E um dos melhores jogos Já lançados Diferente do LFoot O jogo Ele tinha um nível De complexidade Absurdo Para sua época E um motor de visualização Que consistia Em uma narração visual Escrita Claro que nas versões Mais recentes Nós víamos o jogo Mas ainda assim Muitos preferem jogar Este CM Com dados atualizados Sim Os dados são atualizados Duas vezes por ano E facilmente conseguidos No Fall of Champion Até hoje Que claro Eu não posso nem pensar Em passar perto né CM é um jogo Que pode viciar seriamente Pessoas pré-dispostas a isso Como eu mesmo E eu já falei bastante Sobre isso Em um vídeo recente Sobre vício em videogames Então Não vou me delongar no jogo Tá E em terceiro lugar Cara The King 97 É mano Nada de cofre The King 97 Para muitos que me conhecem Pessoalmente Talvez este jogo Estaria em primeiro lugar Não só pelo fato De não ter Sei que é um dia Durante a era de relevância Do jogo Em que eu não estivesse É uma contenda aí No The King O lance aqui é o seguinte Eu sempre adorei o 94 O 95 É uma primeira revolução Dentro da própria franquia E eu tava meio doente Na época E perdi o boom inicial O 96 É o segundo impacto Com jogabilidade Cara Completamente retrabalhada Dando dinamismo Nunca visto Mas a 97 Era tudo isso E ainda com um elenco Sensacional E trazendo o melhor De dois mundos O modo extra Dos jogos anteriores Só que mais refinado E o advanced baseado No 96 Mas agora Sem preenchimento Voluntário de barra O jogo Cara Foi uma febre Ele captou Não só quem tinha gostado Das mudanças do 96 Como quem não tinha gostado E ainda público novo Naquele que era O ápice de jogabilidade Da franquia Meu irmão Bastava fazer a rota Entre a minha casa E a escola Que era certeza Certeza absoluta Você ia me ver pendurado Em alguma 97 E essa aí Eu fazia ficha render Muitas e muitas vezes Fiz filas de adversários vencidos Claro Eu tinha alguns rivais específicos Que enfrentava-os Frequentemente E o que rendia combates Desgraçados Onde um já era acostumado A enfrentar o outro Então Mesmo se eu fosse melhor que o cara Ou o cara melhor que eu Sempre era muito equilibrado E no fim das contas Às vezes Se está em um dia muito bom E nem teus melhores adversários Tem chance E tomam aquele velho 3 por 1 real Às vezes também Se estava em um dia ruim E você tomava uma virada De um adversário mediano Mas Esta era a magia da coisa E eu estava simplesmente Afundado na vontade Incontrolável De jogar isso aí Que loucura Eu era meio puto Com os personagens Orochi Eu não sei como chamam Na sua quebrada Na minha É Iori endemoniado Leona endemoniada Etc Porque pô Os caras eram sempre O mesmo trio Era Iori Leona Yashiro Às vezes variava o terceiro membro Mas em geral Era isso aí Felizmente Era um grande prazer Surrar personagem Cheitado Comer o Yamazaki Pressão total Ou até comer o Clark Defensivo Muito apelão Ah cara Eu ia de bicicleta Para bairros vizinhos Caçando adversários Diferentes Era muito fácil Sair porrada Nisso aí também Porque eu sou chato Pra cacete Eu dava aquele tesourão Do Clark E eu virava pro adversário E... Eeeeeeey Ó que filha da puta Nossa Esse jogo aí foi Foi uma loucura na minha vida Com certeza Só não é o jogo que eu mais joguei De todos os tempos Porque eu não ligo muito De jogar Jogo de luta contra a máquina Tá? Senão eu não tinha parado De jogar nunca E ia estar tirando contra Pra sempre Em segundo lugar O óbvio Street Fighter 2 Ah cara Street Fighter 2 Foi uma loucura Absurda Não só na minha vida Mas na de quase Todo mundo que eu conheço É difícil o cara Que curte games Ser da minha geração E não ter passado Por essa piração De Street Fighter 2 O jogo foi monstruoso Pro ano de 91 E não é só O principal jogo De luta da história Mas um dos principais Jogos já lançados Street Fighter 2 Foi um Fenômeno absurdo Uma situação Totalmente fora de proporções O modelo base De consumo de jogos Era os arcades E o jogo mudou Completamente A forma que Os jogos geravam dinheiro Street Fighter 2 Encheu os bolsos De todos os envolvidos No mercado de games Da própria Capcom Até o dono Do mais vagabundo Botequim Com aquela máquina piratona E do lado da garotada Os jovens adultos Até crianças Era simplesmente Uma pandemia cultural Muito difícil de explicar Pra quem não estava lá E tudo no jogo Era feito pra chamar A atenção total Ninguém que jogava Falava de outra coisa Era só Street Fighter 2 Na escola Eu nem entendia direito O que a professora Estava falando Estava pirado Estava no air controller Treinando os movimentos Que eu anotava no caderno Olha que loucura Só que E isso mesmo que você está ouvindo Tipo os piradasso Da guitarra imaginária Olha os danos De Street Fighter 2 Na mente do moleque E não era só eu não Muita gente fazia isso Fora aquela desgraça De fase do Dalsim Dava pra ouvir O barulho dos elefantes Dentro da sala de aula Ficavam os moleques Se olhando assim Com a pálpebra tremendo Quase assim Tá louco mano Esse jogo foi absurdo Um impacto incalculável Eu joguei tanto Street Fighter 2 Quanto foi possível Em todas as versões Variações E portes que foram possíveis Cara Todos esses anos Até hoje Nunca Em hipótese alguma Eu passo uma semana inteira Sem pôr pelo menos Um crédito Em Street Fighter 2 É um jogo do qual Eu nunca me distanciei Mesmo sendo contra a máquina Que eu não gosto De jogar contra a máquina Eu tento pontuar Eu tento personagens diferentes Eu jogo só com uma mão Uso só um botão É paixão que não tem fim Cara Eu jogo Street Fighter 2 Frequentemente Desde 1991 Sem nunca ter parado O negócio está na minha vida Há quase 53 anos E em primeiro lugar Em Tombed Do Atari 2600 Ah mano Eu acho que por essa Você não esperava hein Cara Eu joguei isso aqui Loucamente Lembra que eu falei Que ganha um Dacda Que veio em Moon Patrol É cara Veio em Tombed também Em Tombed É um jogo de Atari 2600 De 1982 Que trata-se de um personagem Se movendo Em um labirinto De rolagem vertical Automática Enquanto evita inimigos E tenta chegar O mais longe possível O enredo aqui é simples mano Tu caiu numa tumba Cheia de zumbi E tá ferrado Não há tempo sequer Pra pensar Só fugir E aqui você pode se movimentar Pra todas as direções Com o joystick claro E usar o botão de ação Pra usar um item especial Que tanto pode remover Um bloco da parede Quanto criar um O que dá uma característica Totalmente estratégica Ao jogo Se você for procurar Reviews do jogo A maioria está criticando A baixa profundidade Da gameplay E falando que em 5 minutos Você já viu tudo do jogo Só que mano Não é possível isso cara Você já viu o jogo? O jogo tem um algoritmo De geração de labirintos Em tempo real E a forma como Tombed gera seus labirintos Foi até alvo de pesquisas Acadêmicas É algo cheio de lenda Até hoje Ou seja Cada partida É totalmente diferente Uma da outra Certo que as vezes O algoritmo gera Labirintos insolúveis Mas é aí que entra Tem hora pra dormir Tem hora pra isso Tem hora pra aquilo Daí eu acordava de madrugada Pra jogar escondido na sala Com o som Totalmente em mudo E no outro dia Eu tava só o bagaço Pra ir pra escola Várias Várias vezes Chegou o ponto da minha avó Desligar a força Lá no contador E fingir que tinha faltado Energia em casa Olha só Eu sei que chegou uma época Em que dava a hora De sair E eu fingia Que tava indo pra escola Me escondia no telhado De casa E esperava os adultos Irem trabalhar Pra entrar por uma janela Que eu deixava Destrancada Isso só pra poder jogar A manhã toda Olha Que moleque desgraçado Até que uma vez Eu entrei Jurando que ia jogar em tomba Tava lá minha avó Sentada no sofá Com uma cinta Do meu avô na mão Já fazendo assim Estalando É mano Flagrante dali Lembro como se fosse hoje Ela disse pra eu escolher Entre duas opções Uma Uma surra Que eu nunca ia esquecer Ou ficar de castigo Sem jogar por tempo Indeterminado Você deve fazer Da minha avó Imagem de uma velhinha Mas não Minha avó materna Era bem jovem E tava mais pra cangaceira Braba que pra aquela avózinha Dona Santana Era despachante De documentações Do Detran E atendia Prioritariamente Caminhoneiros Ou seja Ela era mais macho Do que a maioria Dos homens que eu conheci E responsável Pela disciplina lá em casa E bem Eu escolhi a surra Só que eu apanhei E ainda fiquei de castigo O que eu achei injusto Mas pra conseguir Aplicar o castigo Minha avó Quando precisava Sair Começou a tirar o fusível Do quadro de força Da casa E levar na bolsa Meu irmão Um moleque desgraçado Leva um adulto A loucura Leva Só que aí Eu juntei umas moedas E comprei um fusível Na venda A vontade de jogar em tomba Era mais forte Do que o bom senso Pode parecer uma porcaria Alguns desses jogos Inocentes E inocentes Joga a tina Nos anos 80 Planeta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí